E aí galera beleza? Nantabajara na parada com mais vídeo do que nada, começando a partida agora mais vídeo do Kimera! Destrói Hallmark Girls! Vamo lá galera! Aquela fase a gente foi antes e não conseguia passar. Agora a gente já consegue destruir os blocos do gelo. Só dar o soco a gente consegue ó. Só que eu fiz merda aqui galera. Ó só. Vamo pegar aqui o livrezinho e vamo sair daqui. Só que eu fiz merda aqui ó. Vamo seguir lá pro outro lado ó. Não tem como passar ó. Quebrei muito bloco de gelo. Daí ela não vai pro outro lado. Pra caramba também tem caminho ó. Então eu vou sair daqui ó. Da fase. Eu vou botar novo ó. Na MT a procura. O nome da fase. Daí aquela coisa sempre. Aqui galera. Vai ter os inimigos ó. Acabem com eles. Agora a parte lá. Já peguei tudo certinho que tinha pra pegar. O livre e resgatei a guria. Só dá continuada agora no jogo. Dá continuidade no jogo. Joga massinha pô. Ainda mais é de graça. Então aproveita e baixa de graça pô. Que vale a pena. Esse jogo é de graça no Steam véi. Vocês tem que baixar e jogar. Bem mais. Muitos aí vão gostar do jogo véi. Vale muito a pena baixar esse jogo. Jogo de graça divertido. Lembra muito de jogos clássicos. Quem quiser jogar aí é só baixar. Vamo pra cá então. Ai, chorinho. Depois dormi. Essa fase aqui não é tão difícil. Só boca chata só. Não basta que parei ó. Peguei aqui as joias. Checkpoint aqui. Aqui já peguei os livros. Notebooks. Da vamo pra cá então. Pera aí. Pula. Agora a gente dá fora daqui ó. Já consegui passar de parte já. Vamo pra cá então galera. É dentro da volta aqui. A gente for aqui do outro lado lá embaixo. A gente vai morrer. Então mas vale pra cá. Agora o soco do gelo quebra. Que a gente matou o cara do fogo. Aquele monstro lá. Agora pode quebrar o gelo ó. Isso que é bom. Pra progredir no jogo. Que é essa torta podinha? A gente tem que ter paciência galera. Tem que quebrar os blocos do jogo certo. Pra poder progredir na área. Senão não tem como. Essas armadilhas aí ó. 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 Opa. Caralho. Não tem como viu. Então tem que pegar o gelo aqui ó. Quebra ele. Ô caralho. Quase morrendo. Assim ó. Daí quando der. Quebra no chão também. Só tem paciência. Vai ou quebra? Ô caralho. Tô quase morrendo. Ixi. Vamos ver que nem aqui escondido. O que é isso aqui? Será que é inimigo? Será? Não. Tá inimigo aliado? É time for gourmet go. Ela vai dar pra gente a pizza. Que vai aumentar um pouco o nosso life. Isso que é bom até. Digamos que a gente tem quatro coisinhas do life ó. Vai aumentar mais um pouquinho. Ó. Aumentou mais um pouco viu. Valeu, valeu. Aumentou um pouco o nosso life. Isso que é bom. Agora temos que voltar a área aqui. E eu acabei morrendo. Ô legal. Que burro que eu fui velho. Vamos ver se eu tô com ciclo life ainda. Tô. Voltando o checkpoint eu tô com ciclo life. Isso que é bom. Continuar essa parte que eu parei então. Foda que desde aqui. O checkpoint não é mais pra frente não né. Não. Vamos continuar então o jogo. Minha bar de life aumentou porque a gente pega... As paradinhas do gourmet com essas gurias. Ela vai aumentando o nosso life. Isso que é bom até. Upgrade. Level. Daí é bom pra matar chefão e tudo. A gente fica mais... A gente fica melhorzinho e mais forte. Compensa até. Daí vamos lá galera. Pra cá não tem como ir. Então vamos vir pra cá então. Quem souber demais joga nesse estilo. Me fala hein galera. Que eu quero fazer de treinado. Gosto pra caralho de jogo assim. De jogo antigo. De... Ação aventura desse estilo. Muito bom sim. Aqui. Que eu quero jogar pra... Jogar esses jogos. Ainda mais que é de graça gente. Jogo assim é de graça. Uma passada secreta ó. Que eu já explodi já. No vídeo já... No vídeo passado eu já explodi isso aqui. Tem muita coisa que eu quero fazer de treinado galera. Tanto jogo Steam. Jogo de... De Play 2. Xbox 360. PSP e outras plataformas. Só vocês me darem paciência que eu vou... Fazer né galera. Tem muita coisa ainda pra... Fazer vídeo. Pode deixar que eu faço. Esse jogo de graça eu vou baixar pra fazer vídeo óbvio. Tem muita coisa boa que eu quero fazer. Que é de graça. Vamos pra aqui pra cá pra ver. Life, 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 Life. Agora a gente vai pra cá né. Porque não tem como ir na outra parte agora. Que eu já peguei as paradas secretas. Tá. Vamos sair daqui. O lado que os demônios aqui é que taca fogo ó. Essa galera demônio de taca fogo. Nada como sair daqui ó. De vazar. Vamos vir pra cá. Aqui é a galera da Gourmet né. Isso. A gente pegou... A gente já pegou a paredinha dela. Agora onde é que a gente tem que ir? Vamos ver. Deu respawn dos bonecos. Os bonecos voltaram aí de novo. Então é pra cá ó. Aqui embaixo. Beleza. Vamos ver pra cá então. O jogo tá quebrado. Vamos aqui esse lado aqui ó. Mais besouro. Foda que quando mostra no Steam que alguém joga alguma coisa atrapalha bastante ó. Fica atrapalhando um pouco. Principalmente o jogo é plataforma aqui assim. Mas não tem problema. A gente joga do mesmo jeito. Só tem paciência. Que eu tenho nada como ir. Não tenho a passar secreta nada. Então vamos pra cá então. O checkpoint. Bom. If you are okay kick. You just remember. You just remember. You just remember. You can't again go. Yeah. The bugs on the table. Vamos pra cá então. Mais uma parte chata. Temos que acabar com isso aqui até desaparecer. Não deixa que ele te ataque. Tu vai ter medo. Tu vai ter medo. Tu vai ter medo de dano pra caralho. Fica de onde não desaparece galera. Daí tu já vai e ataca ó. Bem mais. Essa dica que eu dou pra vocês ó. Pegamos. Joia. Ó meu ataque de fogo voltou. Vamos sair daqui então. O que é isso aqui agora? Ih quebrou o bagulho. Tá bom. Aqui pra cá. Agora a gente tem uma parte do fogo ó. Cuidado aqui embaixo galera. O fogo vai subir então tem cuidado. Se o fogo te atacar. Se pegar o fogo te pegar tu morre galera. Tu mora com o hit. Então tem que ter cuidado. A lava vai ficar subindo. Temos que fazer com que a lava não pegue a gente. Fantasma aqui. Demônio aqui velho. Sabe sempre pra atrapalhar. Ô caralho. Cai de novo. Cuidado com o fogo. Mas o importante é sair daqui vivo. Aí o fogo vai vir atrás da gente. Aquela coisa começa a subir galera. Essa lava vai começar a subir. Ele tem tempo pra chegar na gente. Daí se chegar a gente morre até. Tem gente de área. Opa passar secreto. Vamos ver o que tem aqui. Mais um notebook. Pegar mais um notebook. Vamos sair daqui. Vai minha filha. Vai minha filha. Tá ruim né. Cuidado ó. Ô caralho. Cuidado com esses projetos aqui galera. Que vai vir também na gente ó. O checkpoint. Bom que a gente continua daqui até. Se morrer. Aqui cuidado ó. Vamos vir pra cá. Nossa parte lembra bastante do Mario velho. Esse aqui ó. Bota pra gente. Cara velho. Quem criou esse jogo. Era fã de Mega Man. Mario. Bem isso aí velho. Bem isso aí. Tem bastante referência a Mega Man e Mario velho. Ô caralho. Só vai aqui a guria. Ai minha filha. Só vamos ela. Ô cacete. É pô. Esse jogo tem bastante referência a Mario e Mega Man. O cara que criou esse jogo. Era fã dos dois. Esse jogo do Kim era. Legalzinho até. O bom que é de graça. O que o cara ganhou será. Já que fez um jogo de graça. Só se fez na Griglight eu acho. Ou não. É aqui tem site que tu cria jogo. E tu fica perdendo dinheiro pros fãs. Eles vão te dão. Opa esse fogo tá subindo rápido mais. Eu acho que ele vai subir e descer. Espera pra ver né. Isso. A lava vai subir bastante e depois vai descer. Daí quando descer tu aproveita e tu passa. Bem mais. Só dê a paciência um pouco. Ih o Besouro morreu. Ficou tostado o Besouro. É D7 Casting que vai acumulando dinheiro. Daí os produtores lançam o jogo. E depois o jogo. Sei lá né. Eles botam um Steam de graça eu acho. É por isso que o jogo desceu de graça. Porque eles pegaram bastante dinheiro pra criar o jogo. Que nem Crafty Fia. Crafty Fia eu zerei e tá de graça. Os caras lançaram o jogo. Mas pediram um monte de dinheiro. Arrecadaram dinheiro. Pra criar o jogo. E aí foi isso. É bom até. Pode criar um jogo. Lançar. Pode criar um jogo. Arrecadar dinheiro no site. E depois lança na Steam de graça. Pra galera. Pra galera baixar de graça e jogar. Até que é uma boa até. Bom. Checkpoint aqui. Live pra nossa mental. Então vai ter chefão. É. Vai ter chefão aqui. Que chefão que é será. Vai uma pizza. Vai engraçado isso. O chefão da fase aqui é uma pizza. Engraçado. Vou ter que matar uma pizza agora. Já tem chefão chocolate do Mega Man. Que é aquele chocolate grande. Green. The Devil. The Devil né. Agora é chefão pizza. Tão até vontade de comer pizza agora. Uma pizza. Uma pizza com 4 queijo. Uma 4 peri né. Uma de galinha. De frango. Tão galera. Acaba com ele aqui ó. Com ela aqui. Só esperar ela vir aqui. Até tu dar esse golpe ó. Não é tão difícil matar. Ó. Quando vem aqui tu ataca ó. Bem mais. Os clones aqui tu... Ataca todos os clones até sobrar o original. Depois tu ataca o original do VOP. Ó. Ela vai se clonar novo eu acho. Eita velho. Ela tá por um pouquinho. Os ataques aqui do desliga e matamos. Pega os pontos aqui. Quando sobrar a ponta aqui ó. Quando der tu pega. E acaba morto. Lebramos a conquista alcançada. Pizza Punisher. Que a gente matou. O chefão. E o Star está completo. Tá. Que poder que ela vai. Vai ter agora. Ela vai jogar pizza na gente. Que que será. Que eu não sei. Eu não faço o mínimo ele agora. Que vai ser será. Nosso golpe agora. Estranho né. Aperte S para o Sweet Shot. Tá lá. Um golpe nosso. Aperta no S. Ela vai atacar. Esse golpe novo aí. Engraçado isso. É isso aí galera. Passamos de fase. Se gostou do vídeo. Dê um joinha. Comenta. Favorita. Se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Abraça. E se inscreva no canal. Fica aí. Falou. Tchau. Sayonara.